Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o CopaGames Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Ginasuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é compartilhando aquele gostei Se inscreve no canal, vai na descrição desse grupo Vocês vão encontrar o link, galera, para o vídeo que eu fiz Abrindo as inscrições para a quinta temporada do Duelo dos Inscritos Vocês vão encontrar o link para a página do Face O link para o grupo do WhatsApp O pessoal lá do grupo do WhatsApp tá dando uma ajuda pro pessoal A montar os times aí, galera, tá bem legal E vai encontrar também, galera, o link dos canais parceiros aí do canal, galera Então vamos que vamos E lembrando que hoje é o primeiro jogo da semifinal da quarta temporada do Duelo dos Inscritos Esse aqui vai ser o primeiro jogo da semifinal Finalmente o campeonato tá quase acabando, rapaziada E hoje vamos jogar com o time do inscrito O One Games X E o nome desse time aqui é Destruidores RH E ele vem, rapaziada, com Miyabino no gol Ele vem com Terry, Storm, Tobitaka e Kazemaru na defesa No meio de campo, Iknose, Kido, Fubuki, Toramaru E no ataque ele vem com Goenge Ele vem com Goenge e Hiroto Então isso aqui, rapaziada, é o time do One Games X E o nome desse time aqui é Destruidores RH E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E hoje vamos jogar com o time do inscrito GameLifer E o nome desse time aqui é Heroes and Rivers E ele vem com Miyabino no gol Terry, Storm, Kirino, Kinako na defesa No meio de campo ele tem o Hiroto Ele tem o Shindo, ele tem o Tema E no ataque, Fubuki, Goenge e Tsurugi Então esse aqui é o time do inscrito GameLife O nome desse time aqui é Heroes and Rivers Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como tá sendo todos os jogos dessa quarta temporada Deixa nos comentários aí galera Se vocês já enviaram o time de vocês aí pra quinta temporada Lembrando que vocês é obrigado É obrigado, rapaziada Vocês vêem o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições Antes de mandar o time de vocês que tem regras novas Tem jogadores banidos Tem um monte de coisa nova na próxima temporada Então se vocês não veem mandar o time errado Aí não adianta ficar reclamando depois Então assista, é o primeiro link na descrição desse vídeo, rapaziada E começou a festa de Mishima Bom, galera, o primeiro link na descrição do vídeo Não percam, velho, não percam Outra coisa também, rapaziada Tá chegando muito, muito comentário dos times de vocês, galera Então os comentários que vocês mandam perguntando alguma coisa Eu acabo não conseguindo ver, rapaziada Tá difícil pra responder Porque tem muito time chegando Então os comentários dos times Tá sufocando os comentários que vocês perguntam Então se acontecer, na verdade De ficar sem eu responder a algum de vocês Galera, me perdoem, não é culpa minha É porque tem muito comentário de time, velho Então não tô dando conta, velho Tá complicado Vou dar no Meku Vamos, Tere Zadio Rune Fire Tornado Fire Tornado, Tampo Drive Mano, o Tsurugi Hiroto, velho Fazendo uma jogada combinada bem louco, né, mano Vamos, Miyabino Falta o Driver E é gol E ele não figura o Hisatsu de como combinado 1 para Hero and River do Game Light 0 para Destruidor e Derragado Game Zags Aos 4 do primeiro tempo Certo, os caras já começaram como Cavalo, mano O mal do Miyabino é isso, velho Ah Ah Se você quer derrubar o Miyabino É só usar uma técnica de fogo, velho Lobo lendário Defendeu Minha Bino defendeu, velho Então pode continuar mandando o time de vocês quantas vezes quiser, rapaziada Só que para me responder os comentários, tá um pouco difícil, mas, né, vamos ver aí Eu vou responder na medida do possível, rapaziada Boa série Boa Hero Goende O Goende passa por todo mundo aqui Meu Deus do céu Vamos, time E agora Grande Incêndio Grande Incêndio versus Counter Driver É gol Felizmente a gente também tem técnica de fogo aqui para revisar, velho Um para destruidores RH do Ruan Games X Um para Hero Echever do Game Life Aos 7 do primeiro tempo, velho Um a um Já começou como? Cavalo Mano, esse hero e expoente tá enchendo o saco, velho Alguém pega ele De novo, mano Fire Tornado Fire Tornado Dumbledriver Velho, de novo, mano Vamos, minha Bina Agora tá mais longe de chute Eu confio, vai E é gol E não, segura Dois para Hero Echever do Game Life Um para destruidores RH do Ruan Games X, velho Você é louco, mano O mal do Minha Bina é fogo, velho Vamos tentar o Prime Legend, velho Ventinho, ventinho, aí Pega nóis, Prime Legend Prime Legend Vamos ver se minha Bina vai defender Contador Reverso E defende com o Contador Reverso Mas ele defendeu, mano Caramba, então Oi, deu ruim Snow Angel Snow Angel Boa, vamos com a Zemaru Vamos tentar o Furacão aqui Cadê o Fubuki Vem, Fubuki Vem, Fubuki Deu tempo Furacão Bem legal essa técnica E defendeu Minha Bina defende com o seu Contador Reverso Já tenta armar o Contra-Ataque Dois a um Tubitaka tá ali pra salvar Tubitaka já toca pro Teres O Teres já toca pro Hiroto Hiroto já vai tentar carregar o seu Hissatun Mas o Tema tá ali pra roubar a bola Woundertrap E já tenta armar o Contra-Ataque Com o Tsurugi E a gente já dá no meio do Tsurugi A gente já toca a bola pra o Ikinosu Que já passa a bola pro Hiroto Hiroto já tenta pela lateral aqui Como quem não quer nada E já vai passando pelo meio Vamos invadir na área E vamos tentar Big Bang Big Bang E é gol E bata a partida Deixa tudo igual Dois para destruidores RH do Hwangi NZ Dois para eles Ante Rivers do Game Light Aos 14 do primeiro tempo 2x2 O jogo tá empatadíssimo A gente toca a bola pro Hiroto Hiroto e Hiroto e vem pro ataque Hiroto e vem pro ataque E a gente já tenta passar pelo Kido aqui E vamos chutar Chute Pegasus E vamos de chute Pegasus Contra o Miyabino E o Miyabino vê que seu contador reverte Defende o chute do Ikinosu E como quem não quer nada E já tenta armar o Contra-Ataque E novamente Já a bola cai no pé de Kido O Goenji O Goenji já faz o lançamento pro Tsurugi A gente já tenta achar o O Jornal no Kido Deu ruim Deprdrop E lá vem o Deprdrop do Tsurugi Com força total Vamos com o nosso Contador Reverte E defende o chute do Tsurugi Agora é a nossa vez De tentar mostrar pra ele O nosso poder A gente já toca pra Kazimaru Mas o Fubuki rouba a bola da gente Eita, voltou Nobunaga Vai, filhos Ah, mano, na cara, velho Huracão de fogo Boa, defendi Ufa, dei sorte, mano Cadê ele é level 2, a minha era level 3 Vamos, Toramaru Vem, Goenji, vem, Goenji, vem, Goenji Agora Tempestade do Tigre Amai, Calcão Drive Mano, como que ele defendeu, velho Caramba, mano Vamos, Fih, alguém aí pela madrugada Ai, eu já tinha apertado Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Vamos dar o contra-ataque Fubuki, aí, derrui Vai, 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 não Deu ruim Tetsun Buster Tetsun Buster Vai ver o Tetsun Buster Emendado com Vento Veloz Deixa no comentário, galera O nome pra essa técnica combinada do Shindu e do Tema, velho Vento Veloz com o Setsuna Buster Quero ver A mais criativa vai ganhar o coraçãozinho, hein A mais criativa E defendemos Porque o chute do Tema diminuiu a frutência do chute do Shindu, velho Ai, Dom Está impedido Vamos que é nóis Vamos que é nóis Eu vou curar Lobo lentário Defendeu E o jogo segue Batado 2x2 24 do primeiro tempo E o Fubuki tenta armar o contra-ataca de risco Dá no meio, mas não consegue Vem dar vai ao eterno Eterno é brisado Vamos lá, não vamos arriscar não Vamos usar o nosso level 3, né, mano? Contador reverso E defendemos Boa! Ô louco! Vai Tom, por que você não taca o seu... Vamos Toramaru! Vamos tentar o nosso arco do gladiador! Essa técnica é muito legal, velho! Mano, minha vida tá defendendo tudo, velho! Cê é louco, mano! Não vai passar! Boa, Kazemaru! Bushin Defensing! Jutsu Clone da Sombra! Mano, o Kazemaru é uma imitação do Narutinho, velho! Porque ele usa o... O Rasengan, ele usa o Jutsu Clone da Sombra E os caras usam dois... Coisa contra a gente aí, velho! Tchakalaka! Boa, boa, vamos Kido! Nossa, passamos no meio de dois! Meu Deus do céu, a gente jogou muito agora e deu ruim Eu vou disputar Ah, eu vou disputar e eu vou perder A Névoa! Deu ruim, eu vou contra-ataque! Mano, porque você não tá usando sua técnica, ô! Dai! Tornado! Muracão de fogo, tá bem longe mano! Vou usar o Part speak, mano! O Part speak é o suficiente pra defender a técnica do Hiroto de longe! E é gol! E não defende! Não segura! 3 para Hero and Heroes do Game Life 2 para Defensores de RH do Run Games X Mano, foi uma técnica level 1, mano De longe, velho Não, não acredito, mano Não, fico conformado com isso, velho Vai ficar assim não Vamos pro book Vem Goenge, vem Goenge Ah, velho Caramba, não Dessa vez eu fiquei conformado, não é possível Não vai passar Ih, deu ruim Vem da Val Eterno Rapaz, velho, que intenso, mano Aí eu tô sem acreditar, mano A gente descendeu aqui, mas aí eu tô meio Vamos pro book Ainda dá pro book Vamos Fogo cruzado Crossfighter Crossfighter Counter Driver Defendeu nosso Crossfighter, mano Esse Minha Bino tá muito roubado, velho E acaba o primeiro jogo O jogo disputado, esse jogo O terceiro jogo tá muito complicado 3 para Hero and Revers do Game Life 2 para Destruidores RH do Run Games X, velho Cê é louco, mano 3 a 2, mano E o Minha Bino tomou aquele gol ainda naquele Mas beleza Vamos descontar nesse segundo tempo Vamos pra cima desses caras, velho Lembrando novamente, galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like aí pra fortalecer Clica no sininho, rapaziada Pra receber notificação dos vídeos Eita Eita Death Drop Defende aí, Minha Bino Defende Counter Driver Boa Não esqueça de clicar no sininho Não esqueça do comentário, galera O comentário de vocês é muito importante Cada vez que vocês comentam mais e mais, galera Mais O YouTube divulga o canal, beleza? E também não esqueçam, rapaziada De ver o vídeo que eu fiz Abrir na descrição de praquita temporada É o primeiro link na descrição desse vídeo Ou então vocês procurarem aí no canal, beleza? Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Cadê meu time, velho? Deixa ele ir sozinho Ele não tem técnico de chute mesmo Boa, Hiroto Vamos tentar o nosso Plimer Legend, velho Mais de perto agora Mano, ele defendeu, velho Que mentira, mano Velho, como que ele tá... Mano, esse maluco tá me tirando, velho Na boa Esse maluco tá me tirando, velho Vai ficar assim não Vamos pra cima Arco do gladiador Arco do gladiador Mano, tá de brincadeira, velho Não, na boa Sua parte tá de brincadeira Não é possível, velho Não, na boa Não é possível, mano O cara tá de brincadeira Com a minha cara, mano Boa, Tobitaka Tô louco, tô venenado aqui na bagunça Boa, Fubuki No Angel Velho, tá triste aqui as coisas, hein, mano Tá difícil, tá difícil Boa Boa, boa Chute Pegasus Perfeiteu de novo, velho Que cara chato, mano Ah, meu Deus Velho, tá tensa aqui as coisas, hein, mano Level 1, tá longe Velho, eu não vou arriscar, não Já arrisquei na do Goin que rodei, né Então eu não vou arriscar com ele também, não Ô louco, velho Ele tá desesperado O time tá em pano Nem foi falta Nem quebrou o joelho dele, velho Mas olha quem tá cobrando a falta Caramba, mano Os caras não tão dando sufoco pra gente Tá difícil aqui, rapaziada Deixa no comentário o que vocês tão achando aí Dessa partida, velho Mano Também não vai chutar, não Vamos, Goinji Vamos, Goinji Eu confio, Goinji Eu confio Pega nóis Fogo máximo Vamos Counter driver Counter driver E é gol E passa a partida 3 para destruidores RH do Run Games X 3 para Hero Endrivers Do Game Life Aos 15 do segundo tempo, velho 3x3, mano Você é doido, velho Que jogo tenso, mano Ai, deu ruim Mano, por que o Torby não tá usando, velho O bagulho dele, mano Pera, eu não entendo por que o Torby não tá usando o bagulho dele, velho Vamos tentar o Big Bang, mano Se ele defender o Big Bang, mano Cadê os caras pra fazer o Big Bang? Os caras tão sem PC, mano Mano, eu não entendo por que o Torby tá sem, velho Ih, deu ruim Vai no torneio do Double Drive Mano, o Torby tá sem o risato dele Como isso, mano Não sei, velho Não faço ideia, mano E é gol 4 para Hero Endrivers do Game Life 3 para destruidores RH do Run Games X Eles estão à frente novamente Aos 19 do segundo tempo Tem que dar um risco de empatar essa bagaça E eu quero empatar com... Oh, meu Deus Tática level 1, vento veloque Como eu falei, não vou arriscar de novo Amai Amai Counter Drive Vamos ter isso Mano, tá de brinquete, velho Só pode Boa Boa Boa, mano É agora Vamos tentar empatar com a queda silencial pelo menos Oh, caramba, velho Eu ia xingar agora, velho Até deixar quieto, viu Vamos tentar a nossa queda silencial, mano Na cara do Minabino, velho Queda silencial Thank you Thank you Thank you Otashi Mano, não é possível, é gol E passa a partida e deixa tudo igual Quatro para os destruidores RH do Run Games X Quatro para o Age Rivers do Game Life O jogo tá treta, velho Treta Mano, o jogo tá muito difícil, velho Muito equilibrado, mano Tá bom O jogo tá do jeito que eu gosto, velho Tá em aberto Qualquer um pode ganhar, velho Tá muito competitivo esse jogo, mano Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida Vocês estão gostando? Lembrando que essa aqui é o primeiro O primeiro jogo da semifinal, rapaziada Quem ganhar essa partida aqui já tá classificado pra final, mano O vencedor dessa partida já é o primeiro classificado pra final, mano Então, velho É um jogo muito importante, mano E eu vou com o ataque de novo Fogo máximo! E a gente vira a partida Finalmente conseguimos virar Cinco para destruidores RH do Run Games X Quatro para Hero and Heroes do Game Life Aos 28 do segundo tempo, velho 28, mano Esse jogo ainda vai dar o que falar, velho Ah, se vai Ai, deu ruim Mano, tá longe o shoot, velho Tem esperança Hum, vai emendar Fortíssimo Deixando nos comentários mais um nome pra essa técnica combinada Em trio, velho Quatro jogadores, mano Agora eu tomei o gol, velho Eles vão empatar, certeza Agora sim eu tomei, mano Deixa no comentário, mano Um nome pra essa técnica combinada aí deles, velho E é gol! E eles patam a partida em grande estilo, velho Empatar em grande estilo Mano, vou até deixar de novo a jogada combinada Primeiro foi o Risato combinado com o Tema Faretone do Double Driver E na metade do caminho já emendou com o Fortíssimo E perto de chegar no gol já emendou aí com o seu máximo fighter, velho Do Goenji, mano Véio, deixa nos comentários uma técnica aí, velho O nome pra essa técnica Empataram, simplesmente empataram 5x5 O jogo tá em aberto Em aberto Você sabe o que é isso, velho? Que louco, mano Ai, velho Só pra ajudar Vamos, Toramaru Passei Ai, não passei não Velho, será que vai pra prorrogação também esse jogo, mano? Que nem o outro, velho Caramba, cadê a Terex? Vamos, Terex Não, Terex não Agora foi o Iqunoza Vamos, Tobikaka Boa, Tobikaka Salva a gente no finalzinho Vamos, vamos, vamos Falta menos de 30 segundos, velho Menos de 30 segundos, mano Velho, tá de brincadeira Mano, você tá de brincadeira comigo Só pode Só pode Mano, que jogo tenso, velho Lança do caçador Mano, o Torby não fez nada o jogo todo Chega no final da partida, ele quer se aparecer E acabou E acabou Acabou o jogo, velho Vamos pra prorrogação 5x5 Mais uma prorrogação, velho Que tenso, mano 5 para Hero and Heroes do Game Life 5 para Destruidores RH do Hang Games X E vamos para o primeiro tempo da prorrogação, velho Isso é louco Que jogo tenso, mano Que jogo tenso Ó, já começou bem Vamo, 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 vamo Velho que tem, gente, de jogos Mano Vou citar Queada Celestial Mano, ele defendeu, velho Mano, como que ele defendeu Mano Não, na boa Não é possível O Torby do meu time tá Mano, ele só É, na boa Mano Caramba, velho Dança de fogo Vamo, Goiêndi Vamo, Goiêndi Vamo, Goiêndi Vamos tentar nosso mapa no Fighter Mano Tá de brincadeira, né, velho Mano, eu tô pegando uma raiva dos Micro Max, velho Na boa Tô pegando uma raiva, mano Boa Vamo, Fubuki Vamo, Fubuki Oh, minha zica, velho Rapaz, o jogo tá muito difícil, velho Tá muito treta, mano Velho Que jogo difícil é esse Meu Deus do céu, mano Vem, tá de brincadeira Tá de brincadeira, né, mano Tá de brincadeira Então vamo lá Ai, 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 ai Calma, calma, calma Concentra, concentra Não xinga, velho Não xinga, não xinga Eu prometi que eu não ia xingar mais Não vou xingar Não vou xingar Vou ter que chutar level 2, velho Não vai dar tempo Dura gão de fogo cai Mano, ele defendeu Velho, ele defendeu 5x5 na prorrogação, velho Rapaz Você tá de brincadeira com mais Oh Alguém que você fechei Pelo amor de Deus Ih, defendeu Saikyo Eleven Hadon Saikyo Eleven Hadon Onda dos Onze Lendários Ih, vai emendar Deixa aí, rapaziada Mais um nome pra essa técnica Fire Tornado Combinado com o Saikyo Eleven Hadon Defendemos Porque o Goenji resolveu Combinar a técnica dele E tirou a potência do chute dos caras Pra mim é ótimo isso Olô Vamo torar Maru Vamo tentar merda nenhuma Arco do gradiador Arco do gradiador Mano, defendeu, velho Como que ele defendeu, rapaziada Como isso, velho Caramba, mano Coisa tá complicada aqui, hein, velho Ó lá, mano Ó lá, velho Não vai passar, velho Vamo, Tobi Taka Mano, tá acabando o primeiro tempo da prolongação já, velho E o jogo tá truncado O jogo tá difícil Tá bem discutado A máquina tá jogando bem pra caramba, velho Isso é bom, né, mano E acaba o primeiro tempo da prorrogação, velho Vamo direto pro segundo tempo, mano 5x5 O jogo tá difícil, equilibrado O jogo tá bem tenso, mano Pela os comentários que vocês estão achando, velho Rapaz, que jogo, mano Se ainda não deixou o like, rapaziada Deixa o like Clica no sininho aí Pra receber notificações de vídeo novo Passa os comentários Comentários que vocês ajudam muito o canal, velho Compartilha também, galera Se vocês compartilhar também ajuda muito Se ainda não viram o vídeo Que eu abri a inscrição Pra quinta temporada, galera É o primeiro link na descrição do vídeo Então vocês dão uma procurada aqui no canal Que vocês vão encontrar, beleza Vamo aqui pro Kazemaru pela lateral Vamo tentar o furacão aqui com o Buki, velho Furacão Sir Harkin Defendeu O cara tá defendendo tudo Não vai defender Caramba Boa, Teres Só que ele também não tá conseguindo marcar, né, velho A gente não tá conseguindo marcar a gol lá Mas ele também não tá conseguindo marcar a gol na gente, né Isso pra gente é ótimo Sinal que o jogo tá bem equilibrado Sinal que o jogo tá equilibradíssimo, aliás, diga de passagem Vamo Goenji, vamo Goenji Ah, velho Mano, o Teres só tá roubando a bola da gente Porque ele tá roubando, velho Ele tá usando o Charigan, mano, contra a gente Não foge, velho Deveria ser proibido já o Charigan, mano Agora Boa Mano, tá atento demais desse jogo, velho Volê Ah, fogo máximo E é gol Finalmente sai um gol nessa partida, velho Seis para destruidores RH do Juan Games X Cinco para Heroin Heroes do Game Live aos seis do segundo tempo da prorrogação, velho Tamo na prorrogação, lembrando a vocês Tamo no segundo tempo da prorrogação, velho Deu ruim Tá longe, velho Death Drop Vai mandar Mais um, galera Com o nome aí de técnica aí pra vocês E pra vocês colocarem no comentário, velho Fire Tornado e Death Drop Mano, você tá de brincadeira, né, velho Mano, você só pode tá de brincadeira, velho E é gol E bata a partida Deixa o turno igual Seis para Heroin Heroes do Game Live Seis para Defender RH do Juan Games X E o jogo tá fixo, velho Eu não sei mais o que falar dessa partida, não A partida tá muito legal Muito complicada, muito difícil, velho E muito estressante também, velho Mano, os dois times tão muito guerreiros, velho Tão muito guerreiros, mano Tá muito disputado É nem a foto, velho O time que ganhar aqui, mano Vai ter uma vaga garantida na final, velho Já vai direto pra final Então, mano Nenhum dos dois times quer perder, velho Tá dando sangue o time aqui, velho Tá dando sangue, mano Ai, ai, sai de perto Ah, fica da Patagônia Vai, ô Ipeb, você não tá fazendo nada no time, mano Mano Boa, boa Vamos, Fubuki Contra-ataque, Fubuki Contra-ataque Contra-ataque Fogo cruzado Mano Mano, defendeu, velho Se empatar, vai pro Zenote, velho Tá quase acabando a partida, mano Você é louco, velho Mano, você não vai chutar, velho Você vai chutar Vem que o Velho Boa, Tobi Taka Mano, mano, mano Defende Boa Nossa, Tobi Taka Que salvou a gente, velho Salvou a gente De novo, Tobi Taka Taka, velho Ia tocar Lançando o caçador Pera, você não vai chutar, mano Tá boa Vamos tentar o nosso chute-unicórnio Chute-unicórnio Chute-pegasus Na cara dele, mano Chute-pegasus Mano, defendeu, velho Mano, como isso, velho Caramba, mano Vamos, Kazemaru Deixa passar, não, mano Jutsu, clone da sombra Ai, toquei Tá de bicacleta, né, mano Boa, Tobi Taka, velho O jogo tá pra acabar, mano É o último contra-ataque, velho Último contra-ataque Velho E acaba a partida E vamos pros pênaltis E a partida Vai pros pênaltis Acabou 6x6, velho Que jogo tenso Emocionantíssimo O primeiro jogo Dessa semifinal E vamos descobrir O primeiro, galera Vamos descobrir Quem vai ser o primeiro Classificado Nos pênaltis Nada melhor que isso, né Que jogo tenso, velho 6x6 O placar E vamos cobrar pênalti Vamos cobrar pênalti, velho Vamos lá Vamos cobrar pênalti Vamos que vamos Seja Seja o que Deus quiser Primeiro é o Hiroto Boa Marcamos o primeiro, velho Marcamos o primeiro E agora é o Fubuki Vamos tentar defender Vou pular pro lado aqui, ó Pulei pro lado errado Chutou no meio do gol, né Vamos lá, vamos lá Agora é o Toramaru, velho Velho, cobrança de pênalti, mano Defendeu, velho Que droga, mano Ele defendeu nosso Poxa, Toramaru Vamos, defende do gol Vou pular no mesmo canto No canto de lá No canto direito Mano, os caras estão chutando No meio do gol, velho Caramba Agora eu vou mudar o canto Boa Ele pensou que eu ia chutar no meio Que nem ele Seus férmios Agora eu vou ficar no meio Ele vai chutar no canto Fica vendo, rapaziada Vou ficar no meio Vou ficar no meio Olha lá Falei Eu falei, mano Eu falei, velho Caramba, mano Se eu perder mais um pênalti Já era praticamente, velho Boa Ufa, velho Mano, a gente precisa defender Esse pênalti, velho Vou pular no lado esquerdo, velho Vou até fechar o olho aqui, mano Filha da mãe, velho Colocadinho no canto, mano Velho, eu preciso fazer e defender o próximo Se não, já era, velho Boa, Kigo É agora, velho Se eu não defender esse pênalti Já era Acabou Ufa, velho Vamos, vamos Vou pular pro lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo Boa Velho Que tenso, mano Que mano de Deus Que partida, velho Defendemos o último pênalti, mano Boa Marcamos o Pouco no Bulk Caramba, rapaziada Vocês entendem isso, mano Velho Mano, tá muito boa essa partida, velho Vou pular pro lado esquerdo de novo, rapaziada Deu sorte Ah, no meio, mano No meio Velho Agora é o Teres, mano Vou chutar no lado direito, rapaziada Pro Teres Velho Agora sou obrigado a defender esse pênalti E vai ser o Teres do time dele Vou pular no lado direito, rapaziada Vou nem olhar Vou nem olhar Vou nem olhar Boa Caramba, velho Mano Velho Que partida, mano Que partida, velho Nunca vi uma partida dessa Na boa Nunca vi uma partida dessa Boa, Tobe Agora a gente obriga ele a marcar de qualquer jeito, velho A pressão tá toda no time dele Eu vou pular Eu vou ficar no meio, velho Hum, velho Eu pensei em pular naquele canto, mano Eu pensei em pular naquele canto, velho Vamos, Tobe, taca Mano Velho Você é doido Mano Deu ruim, velho Rapaz Deu ruim, velho Concentração Concentra Concentra Eu vou pular no lado esquerdo 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 Mano Estamos contando com a sorte, velho Que emoção, mano Essa partida, velho Vou chutar do lado direito No cantinho Boa Ele pôs certo Mas não segura não, velho Mano Que jogo, rapaziada Deixa no comentário Mano Isso aqui merece muito like Essa partida, velho Muitos comentários, mano Muito tudo, velho Muito compartilhamento Nossa senhora, velho Rapaziada Não, na boa, mano Merece muito compartilhamento Muito like, velho Ixi, minha Bino vai cobrar Mano Chegamos a ponto de cobrar com o goleiro, velho Boa, minha Bino Caramba, rapaziada Mano Eu tô tensa aqui, velho Tô uma milhão, mano Quem se classificar Vai pra final, velho Não é qualquer jogo isso, não Nossa, velho Vai voltar tudo de novo, é isso? Porque todo mundo já cobrou É, vai voltar tudo de novo, mano Vou pular direito, velho Boa Mano, eu pensei em chutar lá na esquerda Mas na última hora eu decidi, mano Vou pro direito Agora, mano Ele tá com o cara que vai chutar na esquerda, mano Eu vou pular pra esquerda Vamos, vamos, vamos Colocadinho, canta, hein, mano Rapaz, velho Meu Deus do céu Concentra Tá na esquerda Boa, Toramaru Mano, eu nem sei quantas cobranças de pênalti foi Ali tá marcando 10 Mas 10 gols feitos Fora os perdidos, velho Foi muitos, muitos, mano Eu vou chutar Vou pular pra direita Nossa senhora Goenge ignorando Rapaziada, olha isso Mano Que jogo, velho Mano, eu tô a milhão, velho Ai, deu ruim, velho Agora deu ruim A gente é obrigado, mano Velho Vou pular na esquerda, mano Seja o que Deus quiser, velho Vai pra esquerda E é gol E acabou a partida, velho E perdemos Perdemos no pênalti Depois de, mano Depois de mais de 15 chutes Mais de 15 Quase 20 cobranças De pênalti, velho Infelizmente perdemos Parabéns pra você Juan Games X Que o seu destruidor RH, velho Jogou muito, mano Seu time é muito bom Mas, infelizmente A sua trajetória foi boa Infelizmente não conseguiu ganhar essa partida, velho Foi uma cobrança de pênalti linda E um parabéns especial pra você Game Life Fica o seu Hero and Heroes, velho Que seu time foi guerreiro Segurou nosso time Truncou Venceu Ficou na frente Ficou atrás Empatou Levou pra prorrogação Ganhou nos pênaltis, velho Que jogo, mano Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessa linda partida Dessa partidíssima Mano E muito equilibrada, velho Mano Bastante like Bastante compartilhamento Bastante comentário, velho Ajuda o canal, mano Vou ficando por aqui E temos o primeiro Classificado pra final E é o Hero and Heroes Do Game Life É o primeiro time Classificado pra final Da quarta temporada Do Duelos Escrito Muito obrigado Por tudo Falou Tamo junto É nóis Eu fui, rapaziada Só isso Fui Que jogo